Música É meus caros gamers, algumas coisas nunca mudam, assim como o céu não vai deixar de ser azul, assim como a gravidade sempre puxa a gente pela terra, é claro que a EA sempre vai botar microtransações nos seus jogos, mesmo quando a gente vai lá, a gente fala bem, a gente elogia, a gente fez até um vídeo falando que a EA tava melhorando, né? E aí o White falou, não Lion, você falou bem da EA, vai vir a maldição da central, vai sair alguma notícia cagando a EA. Dito e feito, cara, dito e feito. Galera, Need for Speed Heat, um dos jogos mais bem feitos da EA nos últimos anos, um dos melhores Need for Speed da franquia, talvez o melhor, um jogo que eu falei tão bem ano passado, que eu joguei tanto com os meus amigos, que a gente trouxe tantos lados positivos, que a gente falou bem da EA, o que que acontece? A EA acaba de cagar novamente o jogo. Galera, o que eu falo com vocês é o Lion da Central, e agora eu acho que vamos trazer pra vocês essa notícia, que a EA acabou de adicionar novas microtransações em Need for Speed Heat. Cara, eles não aprendem, velho, eles não aprendem nem fudendo, cara, como pode, velho? Eu não sei como tu consegue ainda ficar surpreso com uma notícia dessas, né? Eu nem fico surpreso mais, o que eu fico puto mesmo é que, assim, nesse caso, não precisava, tá ligado? A EA já tinha feito um jogo bom, a galera já tinha falado bem do jogo, quer dizer, vamos falar real, os youtubers aí da gringa, principalmente da gringa, estavam falando mal do jogo, porque eles acharam muito difícil o jogo, né? Eu achei meio esquisito isso, a polícia realmente é um pouco melhor nesse jogo, é difícil você fugir, você se ferra várias vezes. Mas, assim, não precisava, o jogo já tava bom, velho, a gente elogia, cara, tu deu 10 pro jogo, o que falar da EA, né, velho? O que falar da EA? O que falar da EA, velho? Eu fico triste de saber que um jogo bom foi cagado com uma microtransação, não que essa microtransação seja o fim do mundo, mas, ainda assim, é a EA colocando microtransação no seu jogo, e pode piorar. Ah, exato, vocês vão entender o porquê que o Need for Speed tá recebendo essa microtransação, vão entender o estado do Need for Speed depois de todos esses meses que a gente teve desde o seu lançamento. A gente vai debater sobre a situação da EA, mas, antes de mais nada, eu só convido a você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E, galera, o que aconteceu é que, recentemente, a gente teve uma atualização de, sob o capô, atualização de janeiro de Need for Speed Hit, os desenvolvedores foram no site oficial e trouxeram informações da nova atualização do game. Em um post oficial, eles disseram que estão felizes com todos os novos jogadores, estão agradecendo pelo suporte que os gamers estão dando para o game desde o seu lançamento, e eles vão dar um resumo do que vai ter na próxima atualização, que vai chegar no game no dia 28 de janeiro. E as grandes novidades, né, essa nova atualização do Need for Speed Hit, vai trazer volantes. No final do mês, você vai poder conectar o seu próprio volante para jogar Need for Speed Hit, eles testaram diversos modelos, vão ter outros que também vão poder funcionar. Ah, é legal o volante, mano, é sempre bom, né, jogo de carro sem volante, mano. Não, e outra coisa lá, que deveria ter no jogo também, é o modo primeira pessoa, porque colocar volante para jogar em terceira pessoa é esquisito, né? Então, é ruim, mas, vamos falar a real, White, já era para ter os volantes desde o lançamento? É, exato. Tipo, está meio tardio, tá bom? Não vou falar que é ruim, ok, tinha que ter, acho legal, mas já tinha que ter, faz tempo, né? Mas, fala, outra novidade, roda de bate-papo. O que acontece é que agora eles adicionaram uma roda em que você aperta teclas para poder falar a frase, tipo, Olá, eu preciso de ajuda, me siga, quer jogar em grupo? Pau genial. Pau genial, você aperta as teclas lá para puxar um bate-papo, que vai sair uma bolinha em cima do seu carro falando. Desculpa por ser, me dê 5 dólares na Twitch, sabe? Coisas assim, entendeu? É uma coisa que a gente já vê em diversos games online, né? Forza tem isso. E, de novo, para mim, era uma ficha que já deveria estar desde o lançamento do jogo, mas estão adicionando agora. Beleza, legal. Chegando novos recursos. O problema não é aí. O problema é quando a gente chega na atualização, ó. Chaves do mapa. E aí, os desenvolvedores dizem, o nome já diz tudo. Pegar as chaves do mapa vai revelar os segredos de Palm City. Disponível através de uma compra com dinheiro real, isso revela instantaneamente os locais no mapa do jogo, incluindo colecionáveis, atividades e postos de gasolina. Não será completada nenhuma atividade ou coletada nenhuma arte de rua para você, mas os locais deles serão revelados. Não é preciso ir com calma para explorar. Além disso, você terá acesso a todos os esconderijos imediatamente, exceto a um que é desbloqueado através do progresso da história. Ou seja, em tese, isso daqui é uma microtransação que vai liberar todo o mapa com todas as coisas que são desbloqueáveis para você ficar aparecendo lá. Eu comecei a jogar o jogo agora. Eu posso comprar essa chave já, que vai liberar tudo, todos os locais. Só não vai liberar um, que é porque eu tenho que progredir na história. Mas, tipo, se eu entrei no jogo hoje, eu já posso liberar tudo do Need for Speed. Ou seja, é uma coisa inútil, né? Porque você está se sabotando para jogar menos. Tipo, oi, eu vou aqui, eu não quero explorar o jogo. Eu comprei aqui R$250,00, né? Que é um preço bem baratinho até. Mas, assim, eu não quero explorar. Eu quero só jogar aqui. Pelo amor de Deus. Parabéns. Você paga mais para jogar menos, né? Isso é o que a galera chama hoje em dia de, abre aspas, poupa tempo. Ah, Ubisoft. Isso seria uma microtransação de poupa tempo. Agora, você não precisa mais explorar todo o mapa na marra. Poupe o seu tempo, gaste dinheiro aqui e libere o mapa por completo, né? Então, assim, vamos falar sobre esse assunto. Galera, a microtransação em si, esse daqui que a gente está vendo do poupa tempo, não é o fim do mundo, entendeu? A gente vê isso, por exemplo, rolando no Forza. Forza Horizon 4, para mim, é perfeito. E ele tem essa microtransação do poupa tempo, entendeu? Mas é... Acho inútil completamente. Compraria jamais. E, assim, é duplamente inútil porque estamos em 2020, galera. Se eu estou lá jogando Need for Speed e eu falo, porra, mano, eu queria pegar logo todos os customizáveis. Sabe o que eu faço? Pego o meu celular e digito, Need for Speed Hit, mapa completo, mapa colecionáveis. Vai aparecer uma imagem ali, ó. Todos os colecionáveis, é só eu ir na marra. É só eu olhar a imagem e ir. Eu não preciso pagar por isso. Então, assim, é inútil. Agora, o que realmente fode comigo é a arrogância, a cara de pau da EA de meses depois do lançamento de Need for Speed, ao invés dos caras me trazerem uma DLC, uma atualização com novos carros, novas corridas, novas missões, novas maneiras de jogar um jogo que é online, eles me trazem isso. Essa microtransação. É atualização. Porra, mano. Porra. Meses e meses desde o seu lançamento. E é isso que você me oferece? É uma atualização que libera volante, traz uma roda de mensagens e uma microtransação. E eles falaram ainda, né, que se tiver atualização com carros, provavelmente vai ser packs de carros que você vai ter que pagar pra ter os carros. Que deveria já ter no começo do jogo também, né. Então, assim, não dá pra defender a EA 100%, né. Nunca, nunca dá, velho. A gente faz vídeo, mas sempre depois vem alguma coisa ruim pra falar. Eu vou ser justo. É o poupa tempo da Ubisoft, né. Deixa eu aqui te vender aqui um boost de XP, né. Nesse caso aqui, eles não precisam cagar a progressão, porque é só uma coisa pra mostrar no mapa onde tá o colecionável e as coisas, mas é muito inútil, velho. É tipo, no momento que a gente tá da indústria, que ninguém suporta microtransação, você colocar uma coisa inútil no jogo, que praticamente ninguém vai comprar, é tipo, é só pra você se queimar mais ainda de uma forma inútil, literalmente. Você não precisava colocar isso. Você não vai ganhar rios de dinheiro com isso. Se fosse o Ultimate Team, tipo, vou tirar o Ultimate Team. Não, não vou tirar, porque eu ganho dinheiro pra caramba. Mas não, é tipo, colecionável no Need for Speed. É só pra dizer que tem, velho. Não é uma microtransação que vai mudar o Need for Speed e agora vai virar um puta de um game lucrativo pra caralho. Não vai, mano. É só, tipo, uma colecionável, velho. É tão tosco, tão besta, tá ligado? É se queimar por nada. É isso. É, você tá se queimando, você tá, sabe, alimentando a sua fama que a EA é só microtransação. Parabéns, vocês estão fazendo jus à sua fama. E assim, eu vou ser justo. Ó, prestem atenção no que eu tô falando agora pra ser justo, porque eu tenho certeza que vai vingado da EA nos comentários e vai falar merda. Galera, um ano atrás, os desenvolvedores já falaram que iam fazer isso. Em uma entrevista com desenvolvedores da Ghost Games, que é o estúdio responsável pelo Need for Speed no Reddit, eles falaram que, abre aspas, nós planejamos ter uma DLC paga pós-lançamento na forma de um pacote de carros. Exato. Além disso, nesse ano também iremos introduzir um Poupa Tempo, que vai liberar todos os colecionáveis no mapa. Mas vai ser só isso. Ou seja, eles falaram que, sim, vai ter microtransação na forma de DLC de carros. E, no caso do Poupa Tempo, eles falaram e fizeram. Vamos falar a real, véi. Precisava... Mano, por que que você não surpreendeu a gente e falou, galera, não vai ter mais isso? Desistimos, cancelamos. Por que que vocês não desistem, tá ligado? Pelo menos vocês foram limpos, pelo menos vocês foram diretos, foram honestos. Ao menos isso. Mas, porra, mano, precisava, velho. Eu tô na boa, eu tô aqui. Eu tô jogando Forza hoje em dia, porque acabou a minha hype do Need. Não tem mais o que fazer em Need for Speed. Eu já zerei essa porra por completo. E eu tô aqui esperando. Beleza, vai ter uma atualização em janeiro, vai ter uma atualização em janeiro. Porra, os caras não lançaram porra nenhuma de novo. Cadê os carros? Cadê missões? Cadê corridas? Cadê novidades? Porra, velho. A EA não faz nada de novidade no jogo. E quando faz, é tudo pago. Porra, custa você presentear o seu jogador, o seu player ativo, com alguma coisa decente? Porra, mano, é por isso que as comunidades da EA estão cada vez mais broxadas, estão diminuindo. Por quê? Porque você não tem uma recompensa. Você é um jogador que ama a franquia, que tá presente e você não ganha nada em troca. E é um tapa na cara do seu fã e do seu consumidor, porque você tá esperando por alguma novidade e os caras dá mais microtronização. Então, assim, precisava, White? Não precisava. Eles não mentiram. Eles falaram, não vai ter loot box, que já é um grande avanço. Mas eles falaram, a gente vai colocar isso. Mas, sinceramente, eu achei que com a repercussão que teve boa do jogo, eles iam cancelar isso, mano. Iam, sei lá, investir em outra coisa, numa DLC de carros e talvez desse de graça. Mas não. É a EA, né? A gente, não sei por que a gente acha que eles vão fazer uma coisa boa ainda, mano. Triste estado de Need for Speed Rish após o lançamento. É o triste estado da EA. A gente pode até ter fé, mas é passo de lesma, entendeu? É passo de tartaruga o progresso deles. Mas a gente vai ficar, né, esperançoso que pensar que mais pra baixo não vai, né? Pior que tá, não fica. Ainda é um jogo bom, né? Não estragou o jogo, né? Mas é triste. É, é triste. Então, galera, agora que vocês estão assistindo essa atualização de Need for Speed Rish e da EA em geral, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham desse poupa-tempo? O que vocês acham de pagar mais pra jogar menos? O que vocês acham de se sabotar com essas microtransações? Vocês acham válido? Vocês acham justo? Deixem sua opinião nos comentários e bora debater sobre a EA em si, beleza? Não esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.